A fogueira está queimando, quente e barulhenta A sombra está dançando, pra frente e pra trás As abóboras sorrindo, atrás de você Meia noite está chegando, a bruxa vai aparecer É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween Cuidado! Os fantasmas e monstros estão por toda parte! Os zumbis estão rondando, pra lá e pra cá Obisomens uivando, para a lua A bruxa está carrancuda, de cara fechada Monstros rosnando, assustando É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro pra gente se esconder A fogueira está queimando, quente e barulhenta A sombra está dançando, pra frente e pra trás Abóbora sorrindo, atrás de você Meia noite está chegando, a bruxa vai aparecer É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É hora de ir para casa Te vejo no próximo dia das bruxas Até mais! Arrarrarrarrrrr